Dá uma olhada nesse vídeo aí, o cara promete que dá pra fazer uma lanterna caseira só utilizando um vidro de palmito e ainda mais, uma lanterna que não gasta combustível porque você pode utilizar óleo velho de cozinha Será que isso dá certo? Vamos testar? Basicamente a gente vai ter aqui uma garrafa com fogo dentro, iluminando pra fora Só que pra isso a gente precisa utilizar o combustível, que é o óleo de cozinha e a garrafa ela precisa ter umas características que já já eu vou dizer pra vocês Primeiramente a gente tem que montar o nosso pavio Então eu tenho aqui um arame Esse arame ele precisa ser bem rígido, vocês estão vendo? Ele não é mole O arame ele tem que ficar mais ou menos desse tamanho, tipo uns 40cm E agora a gente vai fazer uma espécie de encaracolado Olha, ele tem que ficar mais ou menos enrolado desse jeito assim e ele vai aqui dentro Então esse enrolado ele precisa passar aqui pela boca da nossa garrafa Essa mola vai ser responsável por segurar o pavio E a ponta dela fica virada pra cima Ele fica lá dentro, ele passa pela boca da garrafa e aí você consegue regular a altura com essa mola E aí a gente pega aqui um barbante desse daqui E a gente vai enrolar em toda a mola Pega aqui do início, deixa uma pontinha aqui virada pra cima E aí a gente vai enrolar Tem que enrolar bem apertadinho, bem junto Porque senão ele não tem material suficiente pra sugar o óleo O combustível nosso principal aqui é o óleo de cozinha Ele é um material bem denso Ele não é líquido como se fosse uma gasolina, por exemplo Ele é mais denso, mais grosso E aí ele precisa de bastante material pra ele conseguir puxar Aqui no final a gente vai soltar mais ou menos um espacinho assim ó Desse tamanho E vamos dar um nó aqui pra poder ele não soltar E aí a gente coloca ele aqui dentro Ele tem que passar pela boca E aí a altura vai depender Se você deixar ele dessa altura Ele vai iluminar mais Porque ele vai iluminar tudo aberto Se você quiser deixar no ambiente aberto Ele vai ficar ali iluminando Imagina que o fogo aqui em cima Ele tá iluminando mais aberto Mas se eu empurrar bastante o arame lá pra dentro A gente vai aproveitar essa etiqueta aqui do tio Paco Ela é aberta só em uma direção Então imagina que o fogo ele tá mais ou menos aqui ó Nessa distância E aí ele vai refletir em todo esse adesivo que é reflexivo ali por dentro E aí você consegue iluminar os pontos específicos Imagina que tá o objeto Você quer iluminar E aí você consegue iluminar naquela direção Iluminar pra lá Só que se você quiser iluminar o ambiente Você deixa ele bem alto Eu no meu caso vou deixar ele bem alto aqui Porque a gente quer iluminar todo o ambiente Do jeito que tá aqui E aí a gente vai pegar o óleo velho de cozinha Você vai guardando aí o óleo de fritura O que você tiver Vai jogando numa garrafa Porque ele vai servir como combustível infinito pra essa lanterna Quantas vezes você quiser acender ela Você vai conseguir utilizando esse óleo Um negócio desse aqui Você pode deixar, sei lá 3, 4, 5 dias queimando direto Que não vai acabar Demora muito mesmo pra poder queimar todo o óleo E agora olha Eu tenho uma alcinha pra carregar ele Então se eu quiser iluminar um local específico Eu chego lá assim ó Ilumina como se fosse uma lanterna mesmo E agora a gente queima ele ó Bem rapidinho ó Já pegou fogo Já tá iluminando Ideia muito bacana Testada e aprovada